Do Jornal Público, este é o Soundbyte. Isto condiciona o papel do Partido Socialista a partir de 2026. O meu nome é David Pontes e o som que ouvimos primeiro foi de Marina Gonçalves, ex-ministra da Habitação, membro do Núcleo Duro de Pedro Nuno Santos, a dar-nos um bocadinho a temperatura que varia ao longo de todos os dias e como variam as nossas certezas sobre se o orçamento é aprovado ou não. Onde é que estamos, Lena? Pois, parece que estamos outra vez a andar para trás. É, de repente a nossa convicção já não ficou tão firme, pois não? Não, não. É assim que dissentes. Porque, agora realmente, não, primeiro deixa-me dizer, o Governo anuncia através, pronto, de canais realmente que não são diretos com o PS, a primeiro interlocutor que devia saber o que é que era ou não aprovado devia ser o Governo e realmente há o lado que é o PS estar melindrado por não ter sabido, no fundo que o Governo não aceita a proposta do PS de crédito de créditos fiscais para investimento. e Marina Gonçalves foi muito rápida a dizer que, a reiterar que esta medida, sem o Governo aceitar o crédito fiscal para investimento, significa que a baixa de IRC seria aplicada a todas as empresas. além de representar uma despesa maior, representa a transversalidade da medida que o PS sempre disse que não queria, porque o PS só quer premiar, no fundo, as empresas que contribuam para o maior desenvolvimento e maior riqueza do país, ou seja, empresas que não pegam no lucro e os donos levam para casa e não fazem... Mais Teslas. Sim, pronto, sim, como há muitas empresas. E, portanto, o que hoje de manhã acordamos com Marina Gonçalves a dizer que é uma medida errada e que a culpa agora deste impasse não é do PS, vou repetir o que ela disse mais ou menos, simplificando, mas é do Governo que insiste nesta medida. Portanto, agora estão os dois a dizer quem é que é mais timoso, não é? E, portanto, isto torna as coisas mais difíceis e vai tornar as coisas mais difíceis até o momento de ser aprovado a Assembleia, porque o que me parece é que o Governo deve apresentar a proposta sem o crédito fiscal e com a baixa de IRC da contraproposta do Governo e parece-me que isto vai parar ao Parlamento e ter que ser decidido ao Parlamento. Não sei se vai ser decidido antes da proposta de chegar ao Parlamento. Ainda há aqui espaço para negociar, Ana, porque para mim pareceu-me que a rejeição do PSD ou do Governo era mais, tinha mais a ver com a ideia, que me parece um bocadinho arriscada, que o PS pôs em cima da mesa de que só poderia, este corte só poderia existir durante 2025, ou seja, condicionava, em termos de orçamento, qualquer baixa do IRS até ao final da legislatura. Se, por exemplo, o PS deixar cair esta obrigatoriedade, o Governo pode aceitar a outra de modelar, de encontrar aqui algum sistema de seleção, estamos todos à volta do IRC? Estamos todos à volta do IRC. É um facto. É verdade que eu parto deste princípio. O PS, isto, o Montenegro não deixa de ser um vencedor se o PS viabilizar o orçamento, porque o Montenegro amarra o PS a um orçamento de Estado com o qual não concorda e vai limitá-lo muito no seu papel de melhor partir da oposição e deixar o Chega à Solta. Portanto, isto são… Eu acho que o Montenegro até conseguiu um bloco central barato. Aliás, quando o PS fala em uns três futuros anos, até dá a entender que pode aprovar os orçamentos nos próximos anos. Agora, isso é uma coisa um bocadinho absurda, parece… Ou seja, eu acho que o Montenegro teria que ceder muito mais se quisesse mesmo o voto socialista, nomeadamente o voto socialista por quatro anos. Portanto, isto até me parece uma coisa muito barata. Não acho que a intransigência esteja do lado do PS. Por outro lado, é evidente que o entendimento entre dois partidos como estes é muito difícil. São os dois maiores partidos de polos diferentes. Portanto, é uma coisa muito complexa chegar a este entendimento. Dito isto, não sei o que vai acontecer, mas o que Marina Gonçalves diz, acho muito curioso, porque ela não se compromete, dá a entender que o governo não pode contar com o PS com o orçamento de 26. Ou seja, fica subentendido que ainda pode contar com o PS para este orçamento. Nós não sabemos ainda o que é que o PS vai decidir. Não sabemos se pode eventualmente haver uma contraproposta do governo para matizar esta recusa. Qualquer coisa que ainda possa vir a satisfazer o PS, não sabemos o fim da história. Hoje é o grande dia da indecisão. Acho que não devemos excluir nada neste momento e chamo a atenção por uma coisa curiosa. Quer que o PS, quer ser o PS, o orçamento vai ser aprovado. O André Ventura acabou de convocar uma reunião da bancada parlamentar. Aqueles senhores não querem perder o lugar para o caso de haver eleições. Apelando à responsabilidade do Chega. Isto é muito interessante quando uma reunião de bancada parlamentar do Chega apela à responsabilidade. Pronto, é todo um novo mundo que se abre para nós. E nós sabemos. Uma coisa é que aqueles que 50 senhores lá estão sentados não querem ir para casa para as suas vidas comuns. Já se estão a habituar, Helena? Não, e a dizer, não é estranho que o PS dê, que o governo aprova uma proposta hoje no Conselho de Ministros extraordinário sem responder formalmente ao PS? Mas não faz parte um bocadinho, aquilo que temos assistido não é sempre aqui uma ideia de bullying, de tentar desesperar o outro. Parece-me sempre assim um bocadinho, olhando para aquilo que nós conhecemos de Pedro Nuno, das características que dizem de ser um pouco sanguíneo, parece sempre que o PSD tem aqui sempre uma maneira de perturbar o fluxo de informação. Quando as coisas começam a ficar mais calmas, o mar é calma. Aparece o Soares a dizer uma frase com Gori, que aparece a informação não pelas vias certas, mas pelas vias erradas. Há sempre aqui um jogo de tensão que dá para manter a tal disputa. Oh David, se nós virmos o que se passou naquela quinta-feira, em que o debate parlamentar, o governo foi o mais cáustico, e cáustico se calhar é uma palavra levezinha, com o PS, para depois Montenegro apresentar, meia hora depois do debate acabar, uma proposta em que dava grandes excedências ao PS. Não todas, mas... Eu acho que é provocador para o Pedro Nuno Santos, o governo, completamente a tentar provocar ao máximo. Pedro Nuno Santos sai de facto desta história vencí porque qualquer líder do PS que se viabiliza um orçamento do PSD sai e afraquece o ponto final. Porque vai ser atirado à cara pelo governo de que, mas o senhor contribuiu com estas propostas todas, então tinha chumbado o orçamento. Então tinha um... Ele vai ouvir isto o ano todo. Pronto. Até chumbar o próximo, segundo a Marina Gonçalves, professora, eu ia entender. Isto se viabilizar. Agora, eu não descartaria que tudo estivesse aberto. Que o Chega se chegasse à frente. Que o Chega se chegasse à frente. O Chega parece estar a chegar à frente. Porque o Chega tem um padrinho nesta história toda, que é o Marcelo Rebelo de Sousa. Atenção. Deixem-me perguntar uma coisa, porque eu sei que não está no nosso discurso, mas agora, eu sei que os protagonistas são estes dois, sobre os quais temos falado, mas regularmente temos notícias sobre os pequenos. Aqueles que estão completamente esquecidos. Livre, Bloco de Esquerda, PCP, Iniciativa Liberal, não há nenhum sítio onde eles se possam sentar à mesa. Pois não? Não é a Iniciativa Liberal. Pois nem sei. Nem é a Iniciativa Liberal, realmente. Ia dizer que sim, mas não sei. Há uma coisa interessante naquele debate. Eu volto ao debate na quinta-feira, que em termos de bailado ou de coreografia, como se diz melhor, foi um bailado interessante. Montenegro virou-se muito para a direita e foi muito mais duro, violento, até a ridicularizar o PS, do que foi à sua direita, incluindo ao Chega. E a Iniciativa Liberal, obviamente que não aprova um orçamento com o IRC, fique na mesma. Eu não sei se não poderemos estar aqui a assistir ao início de uma negociação já à direita, tal que é de facto maioritária na Assembleia da República. Estou a avançar com esta hipótese, meramente, no campo das hipóteses. Não... Não, mas há sinais, nomeadamente para as autárquicas, que alguns acordos estão a preparar. Com a Iniciativa Liberal. Eu acho que a Iniciativa Liberal... Com a Iniciativa Liberal, sim, sim, claro. Se Montenegro se comprometesse a uma descida de impostos... Aliás, a Iniciativa Liberal estava contra o IRS, jovem. Mas a Iniciativa Liberal não chega para o orçamento, é preciso chegar também. Eu acho que temos que assistir muito... O dia de hoje é... O dia de hoje da manhã... Bem, até dia 10 vamos andar aqui... O chamado... A chover no molhado... Não sei se é chover no molhado, esperemos que não, esperemos que haja avanços e que não estivamos a fazer... Então até dia 10 vou fazer a pergunta, não eu, porque amanhã vais-te voltar a casa e estar a Rubem, mas assim para fecharmos. Ana, a tua convicção, vamos ter orçamento ou não vamos ter orçamento? Vamos ter orçamento. Como é que estás hoje? Vamos ter orçamento, Helena? Não, vamos ter orçamento, só que pode não ser aprovado pelo PS, mas vamos ter orçamento. Helena, hoje? É só hoje? Hoje como é que te sentes? É, é, três e meio vamos ter, três e meio e cinco. Vamos ter. Ok, obrigado às duas, Lana. Obrigado, Helena. Obrigado. Também dá beijinhos. O Soundbytes é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Rubem Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido. A música de Ana Marques maia. O manufacturers ligam você com aquele port do nosso programa de Ana Marques. A música de Ana Marquesne.